Música Oi pessoal que nos acompanha, hoje vou mostrar aqui para vocês um fuzil de Airsoft Ele é fabricado pela King Arms, ele é importado pela Action X, série Elite Ele é 110 e 220 volts, atenção, não disparar, não efetuar disparos no modo automático Rajada contínua por mais de 2 segundos sem parar, ocasiona uma varia no produto e perde garantia Qualidade de garantia Action X, aqui diz que ele é o M4A1, ACU, ou seja, é o camuflado Ele é o Nave Seals, o calibre dele é 6 milímetros de BB, ou seja, Airsoft Capacidade do magazine de 300 BBs, método de operação dele é de elétrico Bateria tipo 9,6 volts, peso dele com o magazine de 2,7 kg O tamanho dele com o estoque, a coronha recolhida é 77 centímetros e sem a coronha estendida 85 centímetros, tá? O tamanho do cano dele é de 36,8 centímetros e ele é feito em alumínio e nylon, fibra de nylon Então, vamos ver aqui, quem mais diz, tá aqui, rifle, rifle M4, rifle M4, nave Seals ACU, né? Airsoft King Arms elétrico BB 6 milímetros Vamos aí, propriamente dito Bom, vem uma caixa bonita Bem protegido Olha só pra vocês verem Bem protegido mesmo Vem aqui, manual de garantia de cuidados e uso no seu Airsoft As BBs que você não deve usar, como se deve fazer limpeza Garantia, a série Combat tem 3 meses A série Elite, essa aqui é a série Elite Tem 6 meses, garantia, essa aqui Atrás, o e-mail, o site e também o telefone da ActionX, se precisar entrar em contato O manualzinho é bem detalhado, bem fácil de você saber utilizar Aqui fala que os modelos M4A1 Carbine, King Arms, M4A1 RIS, Command, Black Walker e outras aqui Como utilizar, carregar o Magazine O M4A1 Carbine, o M4A1 Carbine e outros vai a bateria aqui no guarde-hand guarde, né? Guarde-hand, esse aqui é telha, a gente chama de telha, eu chamo de telha Ou guarda-mão também aqui, eu chamo isso E na versão RIS, é na coroia, no caso daqui, né? E como você deve utilizar onde fica o hop-up, como você faz para retirar Com outras versões aqui Bateria, carga da bateria De 4 a 5 horas se tiver descarregadas Ela livrou de 110, 220 E nunca deixar carregar mais de 10 horas Ou seja, colocar lá e esquecer que existe Bom, o carregador ainda é o padrão internacional Não é o padrão brasileiro Está aqui, é 110 e 220 volts E fala aqui que nunca deve carregar mais de 4 horas Então, uma bateria de 1200 e 1200 microampere São 4 horas para carregar, tá? Então, não há necessidade de carregar mais que 4 horas O Magazine Eu coloquei umas bebês aqui para testar É muito bacana É fácil de colocar bebês Porque você vai colocar bebês aqui Não é por aqui Então você não precisa de speed loader É muito fácil de colocar os bebês aqui Muito bonito O Magazine, a parte externa do Magazine é metal A parte interna é ABS, tá? Tem a marca da King Arms aqui embaixo Gear Soft E muito bacana mesmo Ok? Isso aqui embaixo para dar pressão nas bolinhas para subir E vamos aqui a bateria também A bateria, ela é de 9,6 volts de 1200 microampere Ou seja, é com M4 Cranstock tipo bateria Ok? Vamos aqui também, tem uma vareta de limpeza que acompanha E vamos ao fuzil M4 A1 Modelo Seals Aqui marca muito bonito Aqui ó Dutch Honor Country Tem uma marcação M4 A1 Carbine Calibre 223 ou 556 E o S Nave Special Ou seja, Marinha Especial Comando Marinha Especial Aqui no caso aqui ele está no modelo Safety Travado, semi-automático Modelo full automático Esse aqui só tem seletor de full automático Do lado direito Ou seja, para quem atira com a direita Não tem dos dois lados O bootstock aqui é em nylon Você ajusta aqui o bootstock Mas vamos retirar aqui para ficar mais fácil para mostrar Vamos lá Vamos lá O bootstock sai Esse bootstock aqui é em nylon Não é ABS não É em nylon Muito bonito E também já vem com suporte aqui para a bandoleira Bacana Ok? Bacana mesmo Aqui é em metal Metal aqui O pistol grip É de nylon Aqui que vai a bateria Para você retirar aqui Você vai soltar Assim, né? Puxa-se aqui Para colocar a bateria lá dentro Aqui também vem Os areia aqui Para você colocar A bandoleira O cana é de 36 centímetros Que também te dá uma precisão muito boa Até o flash aqui O quebra-chama aqui É em metal pintado de laranja Ou vermelho vivo É... Aqui para você fazer o ajuste de hop-up Está aqui Né? A janela de direção aqui Para onde sairia As capros também está Ele sai Bacana Voltando aqui ao normal É... Retém Ou libera Retém liberador aqui do Liberador e carregador aqui Bacana também do lado esquerdo Que você acessa com a mão Aqui com o dedo Bacana Vem aqui uma marcação Essa marcação Que está escrita aqui Tem um brasão das armas Dos Estados Unidos Estados Unidos State Forças especiais navais E comandos Forças especiais de guerra Muito bonito Esse fuzil de airsoft A única coisa que tem em nylon Seria a coronha Né? A coronha é em nylon Aqui o pistol grip Aqui é em nylon Mas temos de verdade Isso é em nylon também E aqui também em nylon Ok? O resto é tudo metal Inclusive aqui tudo metal É... Alça de mira É ajustada, tá? Tanto lateral quanto vertical Aqui se você quiser tirar Colocar um reddote Você vai pegar Tá bem preso Não vou tirar E aqui você também Consegue um ajuste Muito bacana É... Vamos ver aqui O que está escrito aqui Não efetuar disparos No modo automático Por mais de 2 segundos Pode ocasionar Na varia do produto Perde de garantia Aqui tem um certificado de garantia Da King Arms Ó Então esse produto Ele foi testado Ele é o modelo KA-AG Não dá pra entender Se é 1, 2, 3 Mas é o ACO Né? Que seria isso aqui Se ele é o number dele É 3, 2, 3 E a velocidade aqui É outros Né? Porque atingiu Deve ter atingido Mais ou menos Mas eu acredito Que foi Ter atingido mais Mais de 115 metros Por segundo Então Aqui já tem uma garantia Aqui direto Da King Arms Aqui Muito bacana É... Ele é um fuzil leve Tá? Bacana mesmo Fácil de manusear E bonito Muito bonito É que vocês Não podem pegar ele na mão Mas é muito bacana Pra você jogar Em locais camuflados Que nem Que nem É... Algum campo Pô Muito bacana Aqui em cima Tá escrito aqui Ó É... 5, 5,6 Nato Né? É... O calibre seria Se fosse o de verdade Né? Mas como ele é Airsoft Ele é 6mm Mas vale a pena Esse Airsoft aqui É tradicional Muito bacana Bom pessoal Espero que tenham gostado Muito obrigado Até a próxima E aí Legenda por Sônia Ruberti